Cabeça pra cima Voltamos com o Cabeça pra Cima de hoje, falando sobre o programa de proteção ao emprego. Estou aqui com o Gilberto, com a Silvia. Silvia, eu queria fazer um bate-bola com você, algumas questões técnicas. Como é que fica o registro de troca de salário na carteira de trabalho? Bem, o que acontece? A medida em si ainda não regulamentou com relação a essa questão do registro na CPPS. Como é uma medida temporária e os direitos do trabalhador permanecem, até então não tem uma informação com relação à modificação desse registro na CPPS com relação ao salário. E o que acontece? O trabalhador em si, de benefício que ele tem, justamente por causa desse programa, é a própria manutenção do seu salário, a manutenção da contribuição do FGTS, do INSS. E uma questão que eu acho importante para o trabalhador, que irá afetar efetivamente, além da redução do salário, é que, por exemplo, a questão do auxílio-desemprego. O auxílio-desemprego vai ser, auxílio-acidente de trabalho, perdão, do INSS, ele vai ser em cima desse valor de contribuição. A menor, por exemplo, a 85, altera também. Então, existem alguns benefícios e existem alguns prejuízos que o trabalhador vai ter com relação a esse programa. Mas manter o emprego... Sim, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a melhor alternativa e o maior benefício do programa é que o trabalhador não fica desempregado. Exatamente. Assim, é ruim ter o salário reduzido, mas ele continua trabalhando, continua empregado, continua pagando aí. A gente teve, ontem também, eu vi o teu companheiro aí de economia, o Sardenberger, falando, 88% dos brasileiros já tiveram a vida afetada pela crise. 88%. Aquilo que você falou, tem gente que já não está pagando mais a conta de luz, a conta de água, cartão de... Está jogando para cima para poder pegar a conta. Tem um amigo que joga para cima, que cai do lado esquerdo ele paga, que cai do lado direito ele só paga no outro mês. E uma última perguntinha para você, Silvia. O empregador deposita o FGTS com o salário reduzido ou salário da função? É, exatamente isso que eu falei ainda há pouco. É o salário reduzido. É em cima do salário reduzido. Tem a ver com o que você estava falando, salário reduzido. Com o salário reduzido, vai ser com o salário reduzido. 85% vai ser em cima desse valor do salário que já é estabelecido pelo programa. Entendi. Queridos, estou chegando ao final. Tem alguma coisa que a gente precisava dizer e não disse? Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer? Alguma questão importante passou e a gente não falou? Eu acho que é importante dizer que os tempos são difíceis. Tem que agarrar o seu emprego, dar duro e economizar. Então, estamos em uma época de férias escolares, garotada em casa. Programas 0800. Exatamente. CCDB, Teatro Municipal do Rio, Praça Pública. Praia. Praia, é isso aí, Gilberto. Parques e jardins. Essa foi a ordem na minha casa. Saídos, ambientes fechados. Hoje voltou a moda aquela coisa. Na minha época, chama festa americana. Quando se reunia na casa de alguém. Agora virou festa do pijama pra garotada. É verdade. Minhas filhas fazem. É isso aí. Programas onde você possa dividir o custo e ter um entretenimento, ser feliz e não se endividar. Até porque manter o emprego tá duro. É isso aí, Gilberto. Gilberto, muito obrigado, cara. Foi um prazer conversar com você. Eu vejo sempre você aqui na Boas Novas participando do programa. Deixa eu fazer o meu comercial, rapazinho. Claro, por favor. Toda terça-feira, dentro do jornal Boas Novas Brasil. Eu estou lá na comunidade toda vez. Às três da tarde. E se você puder, manda o seu comentário. Toda vez que a gente aparece, tem lá o site do jornal, tem o e-mail do jornal. Ou então no site da Boas Novas. Você é sempre a pessoa que nos interessa. É você que tá desse lado. É pra você que a gente faz o jornal. É pra você que eu falo. Então manda suas dúvidas. Manda o seu elogio, a sua crítica. A gente fica muito feliz em ter você junto com a gente. Sempre. Beleza. Silvia, muito obrigado. Manda um abraço pro Zumba. Eu que agradeço por essa oportunidade. E eu só gostaria de deixar também o nosso comercial. Se alguém precisar de alguma assessoria jurídica, entrar em contato com o escritório Zumba e Advogados Associados. Telefone 2524-2489. Ótimo. Um beijo pra ele. No Rio. No Rio de Janeiro. Bom, cabeça pra cima de hoje. Chega ao final. Muito obrigado pela sua companhia. Eu deixo você com um brother querido. Meu irmãozinho. César Beliene cantando pra gente. O que eu falei com um evangelho? O que eu falei com um evangelho? O que eu falei com um evangelho? Como um novo ser, nova vida que descanse e renova no seu poder, como um sonho que fez crer no valor que tenho engrandecido em viver. Reina hoje, reina em vida, rei dos reis Senhor, rei dos reis Consolador, rei dos reis Senhor, leão de Judá, leão de Judá. Como um salvador perdoa sem lutar, outra face, outra milha pode caminhar. Como um pecador que brosca te adorar, reconhecendo o sacrifício de justiça. Reina hoje, reina em vida, rei dos reis Senhor, rei dos reis Consolador, rei dos reis Senhor, leão de Judá. Reina hoje, reina onde Judá completou um novo ser. Nova vida que descanse e renova no seu poder Como o sol me fez crer No valor que tenho engrandecido em viver Reina hoje, reina em vida Reino de Jesus Senhor, reino de Jesus com o seu valor Reino de Jesus Senhor, leão de Jesus Leão de Jesus Como o Salvador perdoa sem lutar Outra paz, outra milha pode caminhar Como o pecador me prosto a te adorar Reconhecendo o sacrifício de justiça Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim